Eu sou o Dr. Newton de Barros Júnior, diretor clínico do Hospital São Paulo, hospital universitário da Unifesp. E eu vim aqui para poder explicar para vocês como o Hospital São Paulo, HU da Unifesp, está inserido no sistema de rede de atendimento, rede de atenção às urgências e emergências. O hospital vai participar desse sistema e já está atuando através de três níveis de assistência. Primeiro, a porta aberta do nosso pronto-socorro ou do nosso pronto-atendimento. Um paciente que chega com suspeita de Covid-19, ele já é encaminhado para um fluxo adequado para evitar contaminações, evitar seminações por um pessoal já treinado. O segundo nível de assistência são quartos disponibilizados na enfermaria da disciplina de infectologia, que são quartos com tratamento respiratório para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, são quartos com pressão negativa para isolamento respiratório. E o terceiro nível é em nível de UTI. Aqueles pacientes mais graves que necessitarem de cuidados intensivos, também estamos disponibilizando o isolamento respiratório da UTI do nosso sexto andar. Eu também quero lembrar a vocês que essas informações estão disponíveis em vários sites, no site do próprio Hospital São Paulo, no site da Unifesp e no site do Ministério da Saúde. É importante que vocês fiquem atentos para evitar qualquer tipo de fake news.